Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassageseaereas.com.br No dia de hoje, dia 24 de abril de 2021, eu venho aqui como sempre te passar as melhores ofertas de passagens que estão rolando no dia especialmente pra você. Hoje temos um giro de passagens aéreas de todas as companhias aéreas é uma coisa que eu sempre faço aos finais de semana e eu já vou te avisando que final de semana é o melhor dia pra você comprar essas passagens. São até 70% de desconto Gol, Azul e Latam. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar todas as manhas e os preços também pra você pegar esse super descontão. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassageseaereas.com.br se inscreva agora porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas melhores promoções de passagens com exclusividade pra você todos os dias. Além disso, tá rolando um evento de milhas aéreas bem legal já tem 4 aulas gratuitas pra você dar uma olhada é o segundo link na descrição do YouTube vou te ensinar a ganhar dinheiro com milhas aéreas tá valendo muito a pena e é o boom do momento. Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site que é o descontopassageseaereas.com.br pessoal, site incrível, maravilhoso pra você aí que quer pegar essas promoções esse aqui é um prato cheio, tá? E aí a gente já deixou aqui separadinho pra gente conversar Então vamos lá pessoal, pra você pegar essas promoções e ver esses descontos aqui comigo, acompanhar é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair exatamente nessa página aqui Então basicamente eu já mastiguei já deixei todas as promoções que eu encontrei pra hoje, tá? aqui Então basicamente temos passagens aéreas saindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Belém, Fortaleza, Goiânia Cuiabá, Florimpa, Vitória, Navegantes, São Luís, Teresina e João Pessoa isso é as cidades que você vai sair, tá? pra vários destinos, tá tudo aí com certeza você vai achar o trecho que você tá procurando e aqui tem os valores lembrando que isso tudo é ida e volta por se tratar de uma passagem aérea, né? de um preço de passagem aérea genérico ou seja, eu peguei todas as companhias aéreas o preço de hoje tá mais barato que o normal compre passagens aéreas se possível sempre no final de semana sábado, domingo, sexta-feira também é um bom dia tá? porque no final de semana as companhias aéreas eles liberam geral, liberam os descontos de maneira incrível tá? então são os melhores dias se você não achar nada aqui hoje é porque o bicho tá pegando pro seu lado, tá? e aí nesse caso eu recomendo que você utiliza a ferramenta do Google Voos pra buscar suas passagens aéreas com preço mais barato eu já fiz vários vídeos aqui sobre o Google Voos vou até deixar aqui pra vocês mas é a melhor ferramenta que a gente tem gratuita hoje pra pesquisar voos baratos, beleza? voltando aqui à promoção eu deixei o link da promoção pra você pegar e eu vou te mostrar como funciona é só você clicar no clique aqui e você vai cair exatamente na página do Viajanet o site do Viajanet é um bom site pra buscar passagens aéreas você pode ver aqui, ó, até 70% de economia então isso aqui é verdadeiro agora uma coisa interessante e importante é o seguinte essas datas aqui, tá? são pré-estabelecidas, pessoal então você não consegue viajar qualquer dia qualquer horário qualquer... a hora que você quer, não você tem que aguardar e tem que ter as datas pré-estabelecidas porque é aí que mora a promoção, tá bom? então eu vou te mostrar como que funciona aqui no site do Viajanet você vai escolher a cidade onde você está saindo eu sou de Belo Horizonte, por exemplo, tá? vou deixar Belo Horizonte hoje porque eu sempre falo de outras cidades e vamos supor que eu gostei dessa passagem aérea aqui, né? Belo Horizonte, São Paulo eu vou clicar em cima dela pra descobrir aonde, qual companhia é que está vendendo essa passagem aérea e quais os dias, tá? isso é importante ter essas datas pré-estabelecidas senão a gente não consegue pegar o desconto e olha só ele está me falando que a ida é dia sábado, né? dia 8 de maio e a volta é dia 11 de maio pra mim está perfeito inclusive eu tenho que comprar uma passagem aérea pra São Paulo pra fazer um trabalho lá então eu vou comprar essa passagem aérea e aqui eu já descobri que é da Latam o que eu vou fazer? eu vou entrar no site oficial da companhia aérea latam.com e vou fazer a compra por aqui eu vou pesquisar pelas datas que eu vi aqui no Viajanet tá? que está com preço mais barato e vou fazer a compra compre passagens aéreas somente no site oficial da companhia aérea nada de comprar em outras agências de viagem não compra no Viajanet não compra em lugar nenhum vai comprar passagem aérea compra no site oficial assim você garante, né? que você vai ficar tranquilo é confiável é mais barato, tá? e se você é iniciante se você nunca comprou passagens aéreas a gente compra passagens aéreas pela internet mesmo no caso pelos sites oficiais das companhias aéreas tá bom? então a gente sempre tem que se programar em cima da viagem isso é uma dúvida que eu respondo muito aqui no canal também é interessante você sempre se programar em cima da passagem aérea e depois da passagem aérea comprada você resolve a questão da hospedagem ou aonde você for ficar tá bom? essas são as minhas dicas de hoje sábado maravilhoso pra você comprar tranquilamente aí pode ficar tranquilo e comprar beleza? espero que vocês tenham gostado desse vídeo um mega abraço pra você a gente se vê amanhã tchau, tchau 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 tchau